Nem só os reality shows pagam prêmios milionários na TV. Hoje vamos relembrar a curiosa história de pessoas comuns, a maioria delas humildes, que viraram o jogo e se tornaram milionárias na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo aqui no canal 90, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! A Terezinha é consultora a Jequiti e levava uma vida simples em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um dia ela teve a chance de participar do quadro Jogo das Fichas. Vai, 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 9! Aê, agora, agora! Ela que tinha 13 mil reais, fez uma jogada absurdamente difícil no quadro e levou mais de 1 milhão e 100 mil reais sem descontos. Maior prêmio até então e ainda até hoje inédito no quadro Jogo nas Fichas. Você é muito loucura, vai abrir a sua loja, vai abrir a sua loja. Muito bem, 1 milhão e 100 mil e 100 mil. Sorte e azar não está sob seu controle. Você manja o Roda Roda Jequiti, né? Depois de rodar a roleta, o participante brinca de uma espécie de forca no palco. Letra L, de elefante. O que é? L, de elefante. Oh, desculpa. E nesse dia, a Viviane e a Sabrina trabalhavam numa loja de peças pra carro, passaram pelas várias fases do programa até acertarem a última palavra. Já ganharam 3 mil reais, tem acento no ar. Podem conversar à vontade, tempo 10 segundos, valendo 1 milhão de reais. Pode falar. Bálsamo. Bálsamo, será? É bálsamo. Por fim, dentre tantos cartões, ainda tiraram o de prêmio máximo. Pode puxar, pode tirar. Aí, agora. Agora. Até é bom que eu também não sei onde está, então é muito bom. Eu também torço agora. Vamos ver. Vamos ver. Quanto é que vai ser? Vamos ver. Aí, vamos ver. Não. Não. Mais um zero, três. Mais um zero, quatro. Mais um zero, cinco. Mais um zero, seis. Mais um zero. Caraca. Já no programa 1 contra 100 do Roberto Justus, o participante enfrenta outros 100 oponentes num game show que exige muito conhecimento e sangue frio. E o músico Natan Rodrigues mostrou que tinha tudo isso e saiu de lá milionário. A letra grega Sigma, representante matemática de somatória, já foi usada na história política brasileira como símbolo da alternativa A, ação integralista brasileira. Alternativa B, intentona comunista. Alternativa C, revolução de 30. Eu vou chutar A. Ação integralista brasileira. Qual é a resposta certa? A resposta certa? E é claro que não poderia faltar o programa mais famoso do SBT, que adora deixar as pessoas milionárias no show do milhão. Em outubro de 2003, Sidney, que era aposentado e morava em Mato Grosso do Sul, jogou muito bem desde o início, até chegar a fatídica pergunta que valia uma milha, meu amigo. Pergunta que vale um milhão de reais. E que dia nasceu? E que dia foi registrado o presidente Lula? Agora uma curiosidade que muita gente não sabe, o Sidney se preparou durante quatro anos pra esse dia. Ele estudou enciclopédias e inclusive estudou sobre o Lula, que era o então presidente, porque achou que poderia cair alguma coisa sobre ele. Ele nasceu em que dia? Em dia 6. E ele foi registrado? Em dia 27. Você já tinha lido sobre isso? Já. Ganhou um milhão de reais! Aê! Ganhou um milhão de reais! E que dia nasceu? E que dia foi registrado o presidente Lula? Hoje em dia, o único vencedor do show do milhão, Sidney, leva uma vida tranquila e foge de entrevistas. Comprou carro, apartamento e investiu o restante do dinheiro que ele diz que tem uma boa parte até hoje. Anos atrás, o SBT o chamou pra reencontrar o Silvio, mas com medo de uma nova fama e possíveis assaltos, recusou o convite, mas se sente muito grato pelo prêmio milionário. É, tá bom. Aliás, muitos anos depois, a Dilson dos Santos usou o aplicativo Show do Milhão e foi sorteado pra conhecer os estúdios do SBT. Vem de avião, filho. E pra visitar os estúdios do SBT? Isso. Ah, a Erin viu a Erin Gazzaroli? Ainda não. Então você não viu nada, pô. O que o Adilson, que é locutor de mercado e tava desempregado na época, não imaginava é que o prêmio que ele ganharia ali no palco mudaria sua vida pra sempre. Você ganhou um milhão de reais, é isso aqui, ó. Um milhão de reais, você foi sorteado. E agora se eu fosse você, pegava esse um milhão em dinheiro, sem nenhum desconto, bota na poupança. Se você guarda tua grana na poupança, quer mudar, quer fazer o seu dinheiro render. Numa espécie de nova versão do peão, o programa Pra Ganhar É Só Rodar também fez milionários do dia pra noite. A Wander Cleia, que levava uma vida difícil em Parnamirim, Rio Grande do Norte, viu sua vida mudar ao conseguir parar todos os cinco peões numa mesma imagem. Emocionada, Wander Cleia diz que iria usar o dinheiro pra pagar as contas e ajudar sua família. E aí um ano depois, uma outra felizarda também ganhou um milhão de reais no mesmo quadro. Dessa vez, Joanita, vendedora Avon de Salvador, faturou a bolada. Agora Lívia, Lívia paga um milhão, tá perdendo a força, passa ratinho, volta Lívia, volta Lívia, saiu um milhão de reais, um milhão, mais um milhão, mais um milhão. Já no Instinto Topa ou Não Topa, Paulo não aceita a proposta do banqueiro e nem quis trocar sua maleta com outra participante, faturando o tão sonhado milhão, até então inédito no programa. Última chance, você troca a sua maleta com a dela ou não? Não troca. Não troca? Não troca. Não troca? Não troca. Abra a sua maleta devagar. Não, ainda não, vai abrindo, não olha, não olha, olha pra cá, vai abrindo, devagar. Devagar, vai abrindo, devagarzinho, vai, 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 vai. Olha lá, um milhão de reais, um milhão. Eu sempre quis jogar nesse programa aí, mas não era nem louco de tentar ligar lá de casa, né? Meus pais, eu me matar. Gol, show. Gol. Vai, gol. Gol. Aê. Gol. Gol. E não é que num belo dia um senhorzinho, sem nem saber a cegra direito, conseguiu mandar a bola na gaveta e abocanhou um milhão. Então, canhão funcionando, 10 segundos, vamos lá. Ai, ai, ai. Bateu, gol. Não acredito. Ei, não. Foi. O gol era aquela microcestinha. Eu não acredito. É muita sorte. Olha isso. Foi, era pra ser seu, Eliseu. Eliseu, vencedor do prêmio, contou depois, em entrevista, que ele tava dormindo quando o problema tá rolando e foi acordado pela filha pra participar. Ainda sonolento, ele não entendeu que tinha a chance de ficar milionário se acertasse no ângulo. Ele achou que só tinha que fazer o gol e pronto. Só depois de toda gritaria que ele entendeu que tinha se tornado um milionário. Com a grana que ganhou, Eliseu comprou uma fazenda e hoje tem mais de 600 cabeças de uma raça nobre de gado e fala com tranquilidade que dinheiro não é mais uma preocupação na sua vida. Mas você gostou de relembrar essas histórias, saber essas histórias curiosas de pessoas que viraram milionárias na TV? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei e compartilha com a galera toda. Eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos selecionados pra você. É só clicar aqui ao lado e curtir lá boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nogue aqui. E foi. Valeu.